Se queres saber se eu te amo, ainda procuro entender A minha mágoa infinda olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa eles dizem que eu não digo O olhar de quem ama diz o que o coração não quer Nunca mais serei infeliz enquanto vida eu tiver Se queres saber se eu te amo, ainda Se queres saber se eu te amo, ainda procuro entender O olhar de quem ama diz o que o coração não quer Nunca mais serei infeliz enquanto vida eu tiver Se queres saber se eu te amo, ainda procuro entender A minha mágoa infinda olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa eles dizem que eu não digo Se queres saber se eu te amo, ainda procuro entender Se queres saber se eu te amo, ainda procuro entender